Eu convido a todas e todos para virem conosco nesse desafio que é conversarmos com a sociedade sobre o que está acontecendo no país e de uma maneira que a gente, cultural e artística, porque também é alegria, né? Então o que nós estamos planejando para esses dias, né? É, concretamente, né? Hoje à tarde, por exemplo, aliás, durante o dia todo, o coletivo Memória, Verdade e Justiça está na semana de questionamento da lei da anistia, então está com várias atividades. Agora, às 5 horas, vai começar, então, um vídeo que é sobre o Oswaldão, né? Que é um personagem histórico, né? Hoje, quinta, às 5 horas, na tenda da democracia. E também nós vamos receber um conjunto de palhaços que são palhaços em rebeldia, junto com o MST, junto com os indígenas e com o Maracatu e vão vir finalizar a sua festa toda aqui, né? E no sábado de manhã nós vamos ter uma banda de choro, tá? Aqui no Largo da Alfândega, então na tenda. E no domingo à tarde nós vamos ter o Samba pela Democracia, tá? E também uma assembleia popular para a gente discutir, trazer as suas afirmações, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Então é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo venha, porque a tenda é para todo mundo, tá? Se você tem uma atividade cultural, se você tem um debate a ser feito, pode vir se integrar. Vem aqui, chegue aqui, que a gente organiza um momento e a gente discute e debate, porque é isso que a gente quer.